Paz, meu amado, meu querido irmão, eu sou o pastor Gabriel Batley e seja bem-vindo à Oração da Noite. Para mim, é uma alegria grande estar aqui com você. Eu fico muito feliz de poder trazer uma palavra ao seu coração e também poder orar pela sua vida. Você que está aqui, saiba que Deus te trouxe para cá e eu tenho certeza que Ele vai falar ao seu coração. Hoje, eu quero falar sobre você deixar com que Jesus seja o valente da sua vida. Você permitir que Jesus, com o seu poder, com a sua autoridade, acabe com todas as obras que o diabo tem feito. Meu amado e querido irmão, Jesus é mais forte. Jesus é valente. E antes da gente iniciar o vídeo, deixa eu só te pedir uma coisa. Eu quero te pedir que se você não for inscrito, se inscreva aqui embaixo. Isso nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus mais longe. E se você puder, é claro, compartilhe com cinco pessoas. Eu te peço isso. Compartilhe esse vídeo com cinco pessoas. Aí, cinco pessoas da sua lista de transmissão, do seu grupo, do seu privado, de onde você puder compartilhar isso. Eu quero te pedir. Também curta esse vídeo. Que Deus te abençoe e vamos à palavra. Na nossa vida, nós somos muitas vezes confrontados. Literalmente, afrontados pelo diabo. Sim, meu amado e querido irmão, isso não é mentira. Isso é uma verdade. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Efésios que a nossa luta é contra as hostes e potestades do mal. Nós não lutamos contra a carne nem contra a sangue. A sua verdadeira luta não é contra o seu irmão. A sua verdadeira luta não é contra o seu cônjuge. A sua verdadeira luta não é contra os seus irmãos na fé, contra a sua família. Talvez você tenha brigado com a sua família. Talvez você esteja brigado com o seu cônjuge, com os seus amigos. Ou tenha se desentendido por algum motivo que eu não sei. E talvez na sua cabeça você pense que o real causador disso, o real motivo disso, é que esta pessoa é uma pessoa má. Mas a Bíblia nos garante que a nossa luta, que a nossa prova é contra outra maldade. A maldade que entra no coração do homem. A maldade que vem pela armadilha do diabo. E eu quero trazer uma palavra ao seu coração, nesta oração da noite, para falar que você que está me assistindo aí agora. Você que está me assistindo, eu não sei se você vai me assistir pela manhã. Eu não sei se você vai me assistir outro dia. Mas você que está assistindo esse vídeo, Deus te trouxe até aqui para que você saiba que Jesus é mais forte. E que todas as tentativas, as ferramentas, as intrigas que o diabo tem usado para tentar destruir a sua vida, serão colocadas por terra. E eu vou provar isso na Bíblia Sagrada. O texto que eu quero ler, está em Marcos capítulo 3, verso 27. Abra sua Bíblia. O texto da primeira vez que eu li ele, quando eu ainda era novo convertido, eu não entendi de primeira. E eu fiquei, como assim? O que Jesus está querendo falar com isso? Jesus em Marcos capítulo 3 está sendo desafiado pelos escribas e até mesmo desacreditado pela sua própria família. O nosso Senhor Jesus, nesse capítulo número 3, foi afrontado por todos os lados. E com o passar do tempo, estudando a palavra de Deus, eu aprendi e entendi esse texto e eu quero explicar a você. Jesus aqui, meu amado e meu querido irmão, ele tinha acabado de expulsar um demônio. E o livro de Marcos, ele relata muitas vezes em que Jesus expulsa demônios. Jesus expelia legiões até. E naquele momento, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, olham para Jesus e dizem É pela autoridade do diabo que faz estas coisas. Isso é o espírito de Beelzebú que está sobre ele. Beelzebú que é o maioral dos demônios. Eles falaram isso para Jesus. E Jesus começa a falar a palavra de Deus, dizendo que reino dividido não prospera. E neste desenrolar e nesta frase, nestas falas, entra o versículo que a gente leu. Quando Jesus fala deste valente que será amarrado por um que é mais valente que ele. Eu acho lindo que tem algumas traduções da Bíblia Sagrada que diz Vindo o mais valente, amarra-o e saqueia a sua casa. Você fica, como assim, pastor Gabriel? A verdade, meu amado e meu querido irmão, é que Jesus está aqui mostrando, expondo, colocando na vista de todos a sua autoridade. Talvez você não tenha percebido isso ao ler de primeira, mas eu quero falar isso. Disseram que Jesus estava expulsando por Beelzebú, expulsando pela autoridade dos demônios. Só que aí vem Jesus e diz, não, eu sou o mais valente. Jesus diz pra você, eu sou o mais valente. O primeiro valente narrado nesse texto aqui é o diabo. Esse texto aqui explica literalmente amarrar o diabo. Literalmente amarrar este primeiro valente que está querendo destruir a sua vida. Esse primeiro valente que quer aprisionar os teus filhos nas drogas. Que quer colocar o seu esposo no vício. Esse primeiro valente que está torturando a sua vida. Jesus diz, vem um que o amarrou. E aí eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Jesus vai amarrar o diabo. Na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Meu irmão, e bem pentecostal, cheio do poder de Deus, eu digo, está amarrado. Toda obra que o diabo tentou fazer para tentar te destruir. Toda investida que o diabo fez na sua família está amarrado pelo sangue de Jesus. Jesus aqui nos dá liberdade para invocar o nome dele e falar que o meu Jesus é mais forte. O meu Jesus é mais valente. No nome de Jesus, o diabo tem que bater em retirada. Ele treme nas bases, pois sabe que Jesus é bem mais forte. Não pense, meu amado e querido irmão, que há uma disputa e que Deus fica medindo forças com o diabo. Talvez você tenha pensado, poxa, será que eu vou perder? Será que o diabo vai vencer? Será que o inimigo vai conseguir levar a minha família para a perdidão? Será que ele vai conseguir tragar a minha vida? Tragar a minha fé? Eu tenho a resposta para você. Ele não vai conseguir. Pois há um mais valente que está sobre a sua vida. Há um mais forte que diz para você, que fala para você. Eu venci. Eu venci. Jesus Cristo te diz, eu venci. O filho do homem veio e se manifestou para destruir todas as obras do maligno. As obras de Satanás foram desfeitas pelo poder de Jesus Cristo. E se talvez você está com seu coração em dúvida, está com seu coração com medo, seja cheio de fé agora. Saiba que Jesus é mais forte. Saiba que Jesus é bem, 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 bem mais forte. Ele é o mais valente. Ele amarra o diabo e saqueia a casa. Há um valente que se você clamar por ele, ele vai destroçar, ele vai quebrar, ele vai destruir todas as correntes. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos filhos de Deus. Se você está assistindo esse vídeo, imposse o seu coração de fé. Entronize Jesus no seu coração. Fale de Cristo e comece a dizer, Senhor, restitui. Tu és mais valente. Eu não aceito que o diabo use o meu marido. Eu não aceito que o diabo use o meu filho. O que o diabo cirande na minha casa, eu repreendo. Eu amarro ele em nome de Jesus. E que essa oração seja respondida. Nesse momento, eu quero convidar você a orar comigo. Eu quero convidar você a aclamar comigo. E que todas as investidas e ciladas sejam desfeitas. No nome de Jesus. Vamos orar. Peça a Deus agora. Pai, eu te clamo. Senhor, eu te busco. Tu és forte, Senhor. Tu és poderoso, Senhor. Tu és bem mais forte. Não há Deus como o Senhor. Não há Deus maior que o Senhor. E eu te peço, entra agora na casa de cada irmão. Entra agora, Senhor, nos lares. Entra agora, Senhor, nas famílias. Entra agora, Senhor, trazendo transformação. Transformação entra agora, meu Pai. Repreendendo. Se porventura, Senhor, o diabo tem cirandado na casa dos meus irmãos. Tu és o Senhor que vai saquear. Tu és o Senhor que vai amarrar o diabo. E ele não vai poder envergonhar os teus filhos. Pois o Senhor é mais valente. Pois o Senhor é mais forte. Que essa palavra encha o coração dos meus irmãos de fé. E que o teu nome seja glorificado. Pai, toma conta. Toma conta da nossa casa. Toma conta do nosso trabalho. Toma conta, Senhor Jesus, da nossa família. Tome conta de tudo, das nossas finanças, do nosso coração. E Deus, mostra o teu poder. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, muito obrigado por ter estado até aqui nesse momento, neste vídeo. E se você acompanhou este vídeo até agora, eu quero que você comente aqui. Comente aqui embaixo a seguinte frase. Jesus é o mais valente. Se você assistiu este vídeo até agora, comente isso. E eu peço a você. Compartilhe este vídeo com cinco pessoas. Eu te desafio. Te desafio. Compartilhe este vídeo com cinco pessoas. Se não é inscrito, inscreva-se. E até a próxima oração da noite.